Bom, e dando continuidade ao RIC Rural de hoje, agora vamos falar do Rali de Produtividade da Soja. Rali Cocamar de Produtividade. Oferecimento Cocamar. Cooperado e Cooperativa. Crescem juntos. O destino do Rali de hoje é Doutor Camargo, no norte do estado, 30 quilômetros de Maringá, onde viemos visitar a chácara Cantinho do Céu de Ilka e Jorge Frari. Casal de agricultores pioneiros nessas bandas do Paraná, onde se instalaram muitas décadas passadas. Chegamos numa hora de lazer e tradição da família Frari. Num típico costume dos antigos da roça, seu Jorge toca na sanfona uma alegre moda para a dona Ilka, para o filho Luiz, para a nora Claudineia e para os netos. A família é reunida? É, bacana. Eu adoro o barulho. É uma música que ela gosta demais. Toca então pra nós qualquer. Você lembra da música assim? Claro. E aí Música Mas antes de falar de agricultura com o Sr. Jorge, vamos falar da religiosidade da família demonstrada na recém-inaugurada capela de Nossa Senhora de Fátima, construída bem ao lado da casa-sede, e de quem são devotos, fervorosos e onde se apegam nos momentos de alegria e tristeza. Seja feita a nossa vontade, assim na terra como no céu. Mas o motivo da nossa visita aqui é ver como está a colheita da soja nos 45 alqueires dos Flare, já que a grande maioria das lavouras de todo o estado foram prejudicadas pela longa estiagem e pelo forte calor das últimas semanas, o que resultou numa drástica redução da produtividade, apesar das chuvas que caíram nesses dias. E encontramos outra particularidade na rotina do Sr. Jorge, isso com relação às chuvas e que chamou nossa atenção. Bom, depois de uma longa estiagem, as máquinas acabaram indo a campo fazer a colheita da soja, mas por causa do calor, como a gente viu nas outras reportagens, tem uma quebra aí significativa na produtividade da soja desse ano. Agora choveu, no Paraná choveu, nós estamos numa época de chuva e as máquinas foram paradas, estão recolhidas, é hora então do produtor fazer outras coisas. E nesse giro nosso do rali de produtividade da soja, a gente veio aqui na chácara Cantinho do Céu, de propriedade do Sr. Jorge Pedro Frari, mostrar uma curiosidade, mostrar uma situação diferente que a gente tem visto por aí. O Sr. Jorge, desde o ano 2000, ou seja, há quase 20 anos, ele tem um relatório pluviométrico, vamos dizer assim. Ele anota dia a dia, mês a mês, a quantidade de chuvas que caem nesses 19 anos. Sr. Jorge, o que que traz de informação importante que o Sr. usa nessas suas anotações? Já que hoje nós estamos numa era tecnológica, mas o Sr. tem aí uma anotação muito fiel ao que aconteceu nesses 19 anos. Baseado nessas informações, o que que o Sr. faz? Isso aqui pra gente, o Sérgio, é um acompanhamento pra nós da agricultura, é um acompanhamento técnico. Porque nos anos 2000, a gente não tinha a informática que tem hoje, era tudo mais simples. Não tinha acompanhamento pro celular, pro clima-tempo, pro meteorologia. Então, eu fui por bem notar e todo ano fazer um comparativo um ano com o outro. Porque mais ou menos, os anos, há pouca diferença nas chuvas. E dá pra se levar, sim, no acompanhamento, se vai ser mais chuvoso ou menos chuvoso. Com isso aqui, a gente aprendeu muito, né? E o Sr. se baseia nas decisões de compra de insumos, de sementes, até o achômetro de como vai ser a safra daquele ano, mediante aos históricos passados? É porque os históricos, dependendo do mês que a seca pode atingir, você pega uma variedade mais rústica, um ciclo mais longo, um ciclo mais precoce. E tem muitas vezes que a gente acertou com isso. Você pergunta aquela variedade por quê, Fray? Pra mim, acho que vai ser no fim que acaba acertando uma produtividade maior, porque aquela variedade, ela acompanhou mais um clima, que nesse ano é um clima seco, né? Um pouco além do normal. Nos outros anos não era desse jeito, era chovinha mais normal no ano. E esse ano ele foi assim, bem diferente. Muita chuva no começo do ano e pouca chuva no meio do ano pra frente. Isso aí pra nós, na agricultura, uma surpresa muito desagradável, porque a gente vinha num relatório de quase 20 anos com uma média histórica quase permanente. Agora, janeiro e fevereiro desse ano, como é que o senhor faz a análise com relação aos anos anteriores? Ah, o janeiro... eu vinha dezembro junto, porque em dezembro nós temos a formação da lavoura de verão. Dezembro, janeiro e comecinho de fevereiro até hoje, em todos esses anos que eu marco, nunca houve uma seca tão extensa assim. Dá pra mostrar que número que foi, alguma comparação com o período passado? Janeiro do ano passado, 2018, na minha agenda aqui, que eu noto todo dia, deu 424 milímetros. E esse ano deu 94 milímetros. É um pra cinco? É um pra cinco, mais ou menos, quase um quinto, né? Então, em dezembro de 2017, que seria o outro final daquele ano, deu 331. Tá mais próximo. De dezembro, e dezembro desse ano passado, agora, que é o Brasil do final, deu 36. Então, 36 com 94, deu apenas 130 milímetros. Em quase 80 dias de estiagem. Aí não há planta que resiste um calor intenso desse com tanto período sem chuva, né? Até o humano não aguenta. Até o humano não aguenta. Se a gente ficar num lugar que não tiver a árvore, uma sombra, você não suporta. Quanto mais a planta que tá ali, né? Dependendo da chuva. Então, a diferença é muito grande, era comparando um ano pelo outro, né? Então, a diferença, em três meses de 2018, deu 900 milímetros. E nove meses de 2018, deu 900 milímetros. E o total deu 1.878 milímetros no ano inteiro. Então, foi assim, muita chuva em três meses e pouca chuva em nove meses. E janeiro tá incluído junto também com pouca chuva. Então, em dez meses, deu chuva igual três meses do ano passado. Agora, a soja vinha num jeitão bom, né? A formação da lavoura foi ótima. A formação da lavoura. Ela teve problema na segurar as vagens. Ela florou, deu a carga de vagens. Mas, como o sol foi tão forte, o calor intenso dentro da agricultura, no meio da planta, abortou. As vagens abortaram. Então, agora, na coleta que a gente tá colhendo, você vê na colhedeira que o pé tá grande, a formação tá grande, mas falta a vagem no pé. Quanto o senhor vai colher esse ano? A gente, eu sinto que eu fecho uma média de 100 racos por alqueires. Quanto foi ano passado? 156. É quebra é grande, hein? Eu calculo um terço, né? 33 a 35% de quebra do ano passado. E não é só o ano passado, os outros anos também a média foi assim, sabe? Então, a gente teve uma quebra de mais ou menos um terço da lavoura, da produção, da produção de soja. Mas bola pra frente? Não, se Deus quiser. Primeiramente. Mas o senhor Jorge não está sozinho nessa situação. As lavouras de soja no município de Doutor Camargo também amargam uma grande perda de produtividade. Até aquelas que pareciam que iam vingar bem foram surpreendidas pelo clima e perderam muito de seu vigor, resultando numa das piores produtividades dos últimos 20 anos. Agora há pouco ali no senhor Jorge, ele estava me dizendo que o ano passado ele colheu 150 sacas por alqueire. E esse ano não vai passar de 100. Essa é a média aqui de Doutor Camargo, é? Sim. Ano passado a gente teve uma média boa, né? Os produtores conseguiram colher bem e comercializaram o soja aí num bom valor. Esse ano, apesar da emergência da lavoura ter sido boa, ela durante o ciclo veio passando por estresse, tanto de falta de chuva como também de altas temperaturas, né? Então a gente observa que as lavouras ficaram fracas, com desenvolvimento aquém do esperado, com baixa carga de vagens e também a formação de grãos também foi prejudicada. Então a produtividade que em média os produtores estão conseguindo aí é em torno mesmo de 100 sacas por alqueire ou até menos. Essa soja aqui, ela está nova, mas você vê claramente que o preenchimento de grãos não está satisfatório, né? Sim. Essa é uma das lavouras que a gente tinha uma expectativa que tivesse uma boa produtividade, que foi uma lavoura plantada mais tardia, né? A gente esperava que ela fosse melhorar a média de produção, mas foi justamente ao contrário. A seca pegou ela também agora no final e ela acabou tendo uma morte precoce, né? A gente percebe aqui que praticamente não tem grão formado. Tem as vagens, né? Mas praticamente não formou grãos, né? Está murcho. Está murcho, né? Você pode observar que está murcho. Então é uma lavoura bem comprometida que a expectativa de produção dessa lavoura aqui não passaria de umas 50 sacas por alqueire. Aqui na sua região você tem uma previsão de uma perda de quanto? A gente está trabalhando no momento com uma perda entre 30% e 35% no geral das lavouras. Do que estava esperando. É uma perda bastante expressiva. E você já teve uma perda dessa em outros anos? Não, a gente já ocorreu anos de perca, que a gente passa alguma dificuldade, né? Mas igual a esse ano é a mais crítica que a gente está observando. E como é que eles estão? Já estão com a expectativa? Vão plantar milho? Sim, já temos aqui em torno de 30%, 40% da área de milho plantada. Essa chuva agora dessa semana foi uma bênção, foi muito boa, né? Para a emergência e desenvolvimento dessas lavouras, né? E esperamos que no milho a gente possa recuperar um pouco desse prejuízo. Bom, semana que vem eu trago para você outra reportagem do Rali de Produtividade da Soja aqui do Paraná.